E chegamos ao nosso último destino aqui na nossa viagem pelo Ceará. Hospedados aqui no Beach Living, no Porto de Dunas, na cidade de Aquiraz, esse espaço é completo para você passar uns três dias, quatro dias talvez, com espaços de lazer para toda a família. Além, é claro, de acesso fácil para você chegar na praia. E uma outra coisa bacana também é que fica perto do Beach Park, caso você esteja interessado em visitá-lo. E por falar em Beach Park, tem uma vila que funciona à noite, ali dentro. Então nós fomos lá visitar a Vila Azul do Mar. Nessa vila você encontra várias lojinhas para comprar os seus artigos, lembranças. Você também tem alguns restaurantes e nessa noite estava tocando música ao vivo. E aí, é claro, a gente parou para comer uma baita pizza. E bora descansar. No dia seguinte, aí sim, de fato, a gente foi aproveitar o Beach Living. Com esse lado de cá, com piscina para criançada, com toboáguas. E o outro lado, piscina para os adultos. Inclusive, tem até uma jacuzzi. Muito bacana, por sinal. Tem até churrasqueira, hein? Olha, o espaço é completo. Você pode trazer a criançada, a família toda aqui e aproveitar. E a gente gostou demais e recomenda. Era isso. Bem rapidinho. E assim vamos embora. E se você gostou, deixe seu like. Se inscreva. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau.